É a bochecha. Tá gostando bochecha com bochecha, Bruno? É, Bruno. Tirei, trocaram pelo Robinho. Não, obrigada. O Robinho é pequenininho. Eu quero. Aí mostrava o Ronaldinho. Dani. Dani. Nem consegue, vou. Eu quero cachorro quente. Ele exagerava. Você faz pra mim? Ele exagerava. Mas é verdade. O que você tá comendo? Como chama? Ele saiu limpinho, nem estava suado. Ah, é? O Ronaldinho não tem. Hum, o Tudinho também não é perfeito. Ainda lembrado de tirar as fotos. Mas de quem é esse boné? É meu. É meu. Mamãe, minha mão tá suja. Tá muito melado. Tá tudo melado. Pede teu pai, ele leva para você. Papaiê. Só que é o seguinte. Quando o papai leva no banheiro, tem que entrar no banheiro dos homens. Quando a mamãe leva, tem que entrar no banheiro das mulheres. Ela fez xixi? Não. Ela só lavou a mão. Tá. Vamos ver. Vamos ver. Tá pedindo de ontem? Ai, quem tem que dar? Ai. Caramba. Caramba. Não. Vamos ver.